Eu acho que esse é o momento que eu te dar o meu presente. Ele não é um presente meio que só pra você. Eu acho que é um presente simbólico, um presente pra você, que ao mesmo tempo também é um presente pra mim. Eita! Eita! Essa caixinha, por exemplo, essa... Se eu for pedindo cada um, eu só queria falar que... Que tu vai aceitar, né? Porque assim... Ou sim. Tadam. Ah, é assim? Exatamente. É um Braceliste. Só que pega ele aí pra tu ver. Que a gente encontre... Que a gente se encontre em todos os sentidos. E a gente tá vivendo... Só como é que tá escrito isso? Aham, exatamente. Ai, que lindo! Caralho, velho! E eu ali... Você gostou? Total, presente maravilhoso! Muito lindo e super profundo também. Eu sou muito sensível com o presente, porque, tipo, também é uma das minhas formas de linguagem de amor. Então, quando eu recebo, eu fico muito emocionadinha. E aí, pô, logo. Fechou. Pronto. Por que isso? Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente já marcou a vida um todo. Então, é isso. Eu acho que é uma parada que a gente pode usar, olhar e meio que, tipo, é isso. Total! Pra mim, esse é um presente, tipo, que eu não pretendo usar só porque vai combinar com a minha roupa. Eu pretendo usar porque eu realmente quero olhar pra ele e lembrar disso tudo que a gente tá vivendo. Olha, tá evoluindo! Agora só falta um beijo. Vamos lá, tô pronta, hein? Pode me fazer uma massagem. Tu vai começar mesmo? Não, não. É, porque eu sei que a minha é mais rápida. Não começa, nada a ver. Não precisa tirar o microfone. Não vou tirar a blusa, não? Tu vai fazer em cima da blusa? Ah, então, tá bom. Pode tirar a blusa, não. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Sério. Vai, eu vou... Pra onde? Vou me esforçar. Vai, deita aqui. Deita aqui, por favor. Mas assim, nesse tom romântico, gente, que loucura. Eu espero que você entregue muito. Nossa, mas agora eu acho que foi muito óbvio. Agora eu vou, ao precisar de um banho depois, mas tá tudo certo. Não, pô. Fica à vontade. Tá achando sexo esse momento? Eu tô achando muito. Parece que eu tô jogando xadrez. Não tava fazendo. Você gosta do meu estilo romântico, brincalhona? Assim, ah, ah, ah. Se eu tô fazendo muita piada, é porque eu gosto. Se eu parar de fazer piada, é porque provavelmente eu não tô... Entendi. Tu tá rindo? Tu não acha massa? É muito bom, cara, pra ser o maior momento, sabe? O maior negócio. Não vai, mas tá sendo um momento. Tá sendo um momento nosso. E é sobre isso. Do nosso jeitinho, assim. Parece uma criança, né? Brincou de... Olha pra mim. O que você tá indo? Essa é a massagem mais estrangulativa da minha vida. Eles tinham ali, pelo menos eu tinha, uma intenção de ser um momento mais íntimo. Um momento com toque, que tem creme, que tem tudo. Tinha uma vela. Eu acho que rolou uma construção de clima, sabe? E aí, quebrou uma expectativa. Qual que é a sua melhor qualidade? Eu falo muito. Qual que é o seu pior defeito? Hum. Eu falo muito. Entendeu? Aham. É bom que você tá parada olhando pelo reflexo do vidro pra mim. Ao invés de só deitar mesmo. Que é o negócio que a gente tá se propondo aqui nesse momento. Total. Não, eu me preocupo. Você pode tirar o óculos pra mim, por favor? Eu vou tirar. Tá, obrigado. Então pode ficar... Pra você eu vou tirar. Então tem como tu tirar. Tu quer que eu tire pra você? Eu tiro. Obrigado, fofa. Não, mas eu tirei pra você. Vamos lá, dá uma vejadinha aqui. Isso, obrigado. Não é possível, cara. Contato físico é uma coisa que a gente gosta muito, mas que é bem complexo com pessoas que a gente não, tipo assim, tá conhecendo. Não, tu mandou bem agora, tá? Tu ficou uns dois minutos. Que pra mim é que nesse tempo que a gente ficou é um recorde. Tô falando bem devagar também. Tá melhor já. Tá melhor um pouco. Mas é importante também esse momento, porque eu percebi assim, foi um momento que eu falei opa, eu acho que eu tô falando demais e que eu posso estar estragando um momento que pode estar sendo, tipo, muito legal. Ai, eu sou tão tímida. Eu sou muito tímida pra flertar. Tipo assim, ah, quero flertar. Porra, o primeiro flerte. Ficou naquele momento atrapalhado que eu acho que todo mundo vive num determinado momento onde as duas pessoas sabem que a gente quer dar um beijo aqui agora, mas a gente não sabe como é que vai fazer isso daqui acontecer. Kernelha Onsen. Tietrasime. S.